Oi galera, estamos aí filmando mais umas caminhonetes para vocês aí, aqui no Feirão do Automóvel Quem gostar dos vídeos, se inscreve no canal aí, dá o like, que sempre nós fazemos vídeos aqui em Brasília Relacionado a vendas de veículos, e aí, beleza? Aí pessoal, caminhonete câmbio manual aqui, 2006 a diesel, 93 mil reais aí pessoal O telefone aqui é 61DDD, você quer de fora, ela é 4x2, câmbio manual, 3.0, está falando aqui 4 pneus novos, 93 mil reais aí, se você gostou do veículo, é fácil, é só você ligar, você vai falar diretamente com o dono do veículo Não conversei com o dono do veículo aqui, só estou filmando aqui, ele nem sabe que eu estou filmando Liga para ele, fala que vocês viram aí o anúncio do nosso canal aí do Alexandre dos Carros, beleza galera? Dá uma força aí, deixa o like, se inscreva no canal, que sempre nós fazemos vídeos aí para vocês E ao lado dela aqui, tem outra Hilux aqui também Hilux 3.0, câmbio manual também, quase que eu caio aqui Quase que eu caio aqui, viu? Olha, a caminhonete está aqui em Brasília também 2009 câmbio manual, muito nova Está pedindo 104 mil aí, ó Vamos ver se eu consigo conversar com ele aqui, para ele abaixar esse veículo aí Dá para fazer mais barato aqui para o pessoal aqui do nosso canal, amigão? Tá, a gente conversa sim Quanto é que você faz aqui agora, para baixar esse veículo agora, aqui no vídeo? Vê se você consegue abaixar o valor dela para nós aí Olha aí pessoal, olha o valor que esse rapaz fez agora aqui O carro é 104 mil Ele fez ela por 99 mil reais, tá? Ele vai me dar uma gratificação aqui, quem comprar ela Deixa bem explicado, ele vai me dar uma gratificação 99,500 Porque ele falou que vai me dar 500 reais aqui de gratificação E você que vai comprar também, dá uma forcinha para nós aí Que nós estamos ajudando você a comprar, vender veículo em todo o Brasil aí galera Vamos dar uma olhadinha por dentro dela aqui, está aberto aqui? Olha aí, carro de 104 mil Ela é 2009 Câmbio manual Rapaz, pelo nosso canal aqui, abaixou o preço do veículo para vender Entendeu? Quem quer vender faz isso pessoal, abaixa o preço do veículo aí, ó Câmbio manual Ela tem um volante aí, ó Um controle de várias funções aí do veículo Também ela tem muito boa, conservada Quantos mil rodados é esse carro amigo? Está com 148 mil km rodado, pessoal, não está muito rodada não 2009, câmbio manual, motor 3.0, né? Isso Aí, vamos ver Está vendo? A pessoa quer vender, a pessoa coloca preço O carro está a 104, conversei com ele aqui na hora do vídeo Vocês viram tudo aí, não tem enganação Ele já fez 99,500 aí para me dar pelo menos 500 reais aí de gratificação aí Para nós incentivar o nosso trabalho aí Olha, caminhonete boa, estruturada Estou vendo aqui, não é batida, tá? Motor 3.0, carro de particular aí Boa caminhonete, beleza? Olha, está aqui De 104 mil, você vai pagar 99,500 aí Só ligar, falar diretamente com o dono Ela é 4 por 2, estou vendo aqui no vídeo até Ela não é traçada, né amigo? Foi bom que eu vi ali na filmagem do preço ali Eu vi que ela é 4 por 2 Boa caminhonete, pessoal Liga para ele e fala diretamente com ele, hein? Um abraço E é isso aí, pessoal Vamos para outro carro aqui Quem quer vender abaixo O preço e vende É isso aí que todo mundo tem que fazer para vender Porque muita gente Está vindo aqui e não está vendendo os veículos Tem vídeo meu antigo Que o cara ainda está com o veículo ainda Vocês podem ligar para ele Talvez ele está com o veículo Eu achei um S10 aqui 2009, 4 por 4 2010, 4 por 4 Diesel, 69,900 Está aí, olha 69,900 O telefone está aí no seu vídeo Minha net muito boa A pintura dela está queimada aqui do sol Tem uns detalhinhos aí Tornado A diesel Turbo diesel 67,000 A pintura dela tem uns detalhinhos para fazer, pessoal Ela tem uns detalhes para fazer aí Os arranhadinhos Bastante coisinha para fazer aí, beleza? O certo era dar uma pintura, né? Está toda queimada do sol Mas está aí o telefone de novo aí Liga para o dono E aí